Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes iam ver Quando o céu escurecer Sempre fui de raça, foram perfeitos Sayajin O ser mais poderoso que o universo viu Eles achavam impossível um poder tão grande assim Nascer com o poder de luta que ultrapassa os 10 mil Tentaram me matar por ter nascido tão forte Destruí as galáxias, eu sou o leste e sul Kakaroto, eu te encontrei, você tá sem sorte Cresce e traumatiza, nem é só ocupa Goku Eu sou violento, ninguém luta contra Todos olham com medo, só de perem minha sonda Eu tava vivendo uma tortura longe Eu tava enlouquecendo, Goku não calava a boca Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes iam ver Quando o céu escurecer Quando acharem que morri Eu estarei de pé bem aqui Ninguém vai ter pra onde fugir Todos vou destruir Farei sua raça para de existir Mas se prepara em mim, eu sou o pro de leitar o Super Saiyajin Esse é o famoso Kamehameha que não me causa nenhum arranhão Lutarei de braços cruzados do inferno Não vou poder ver espetáculo de ver sua família no chão Se acredita, traumatizei sua vida Não sou monstro, sou um próprio demônio Com o Ki Divino, então não tem comparação Aonde você pensar que vai, por onde eu passa Vou deixar o rastro de devastação O lixo nunca deixa de ser lixo Então no seu peito eu piso até parar seu coração Seu golpe mais forte não faz cócegas Em mim continuam lutando sem um pingo de noção Meu poder é infinito, vocês não me vendem